tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Estamos ao vivo? Vamos nessa, vamos nessa, live do Código, aqui no canal do Pontão, música africana pra vocês, pra gente fazer a nossa, nossa equilíbrio espiritual, quem sou eu fazer equilíbrio? Eu sou o cara mais torto, o cara mais torto, eu chego, eu chego, como diz o Carlos Drummond, né, você é gosto na vida, eu chego no especialista oriental, que às vezes coloca a minha coluna no lugar, ele é o Takashi, Takashi, e ele é, como é que é o nome daquilo, que é só com o dedo? Esqueci, agora deu branco, é, Shatsu, Shatsu, que chama? Esqueci, e ele, quando eu chego lá, ele fala pra mim assim, com aquele jeito dele, se tá parecendo um caminhão, é, tenso, sabe, aquele caminhão que anda na estrada, que você vê que ele tá, a, a, o amortecedor, né, tá todo torto, assim, ele, ele, ele diz isso de mim, então, quem sou eu pra pedir equilíbrio? Eu sou de Libra, mas não significa absolutamente nada. Ah, faz de conta que eu tô chamando vocês, vamos lá, lágrima do quarto, pra gente, quiropra, não é quiro, quiropraxia de queimar, assim e tal, vamos lá, espiritual, pronto, chega, tá bom, já, agora vamos pra resenha, né, que é a minha praia, né, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes hoje? Curtindo, o dia tá lindo, né, eu tô aqui no Vale do Paraíba, o Vale do Paraíba é um dos lugares mais lindos do Brasil, infelizmente não dá pra dizer a mesma coisa das administrações, não é quiropraxia, gente, quiropraxia é com fogo, é, é Shatsu, é, é, porque eu acho que Tsu é dedo e Shia é técnica, não sei, alguém me lembra como é que é o nome desse negócio que os orientais fazem com os dedos, que o cara faz assim, gente, não é brincadeira, ele arruma a tua coluna vertebral só com o dedo, ele só vai fazendo assim, ó, você, ele trata você como se fosse uma massa de pão, né, e vai lá e tal, vai, vértebra por vértebra, ele vai arrumando e é impressionante, eu saio da cama, da marca, né, do Takashi, eu saio mais alto de lá, saio os dois centímetros mais alto. Bom, chega de enrolação, vamos pra live do Condão, saudações, democráticos, todos vocês, aqui novo horário, tá começando a pegar, esse horário é bom, começa a pegar, ontem a audiência já foi melhor, hoje já tá melhor, então eu tô empolgado, tô empolgado. Alexandre Fontenelle, Cris Souza, Luciana Ebata, Maria Eugênia Bastos, querida, tava vendo a gente aqui, tava fazendo o programa com a Ana Itablin agora há pouco, é, Rogério Bádio, cheguei indicado pelo Rogério, obrigado, querido, Rogério é meu amigo, nós somos parceiros e fazemos o nosso programa semanal aqui, Conde Anitta, é, é, o Rogério bombando, tá muito bonito o trabalho dele, super admiração pelo Rogério Anitta Ablin, é, é, e o Rogério, ele tem uma coisa, ele anima, eu sou, é engraçado, porque eu sou conhecido por animar as pessoas e tudo mais, não deixar cair a peteca, tá, essa coisa política, né, da, você ficar depressivo com Bolsonaro, com, 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 com o Anitta tem, tem, tem isso muito forte e eu acho que chegou o momento, né, momento protagonismo da esquerda nas redes, nós temos de ir pra cima, eu tô sentindo, é, de sentir, sentir uma liberdade mais forte também, da gente defender, trazer as pautas para a internet, para a discussão, para o compartilhamento, sem preconceito, vamos discutir na internet, vamos discutir no rádio, vamos discutir nas ruas, nas assembleias, é, nos congressos, é, você vê, você vê que é uma, tem uma coisa muito infernal que vem tomando conta do Brasil há algum tempo, essa criminalização da, do, do aspecto de assembleia das escolas, as escolas sempre foram centros de discussão da sociedade, essa história de escola sem partido, isso é de uma, é infernal, essa, essa história de militarização das escolas, é, 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 pra você esmagar a possibilidade da escola, é, discutir a sociedade brasileira, que é da onde saem, podem sair as melhores soluções, da onde que saem as soluções para o país, para a economia, para a sociedade, a, a, a solução para as questões de, da saúde, saem dos centros de educação, das universidades, Ariano Salles perguntando, agora é às 18h, 18h, tô, 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 é, testando esse horário, tá, querido, a, a gente, a gente chega um pouco mais cedo, é, vamos fazer a live, talvez eu volte a fazer uma live matinal também, teve um tempo que eu fazia quatro lives por dia, é, 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 tava assim, momento, tem um momento que a gente tem realmente muita coisa para falar, lá, precisa colocar para fora e dividir com todo mundo, dividir isso, para mim é uma terapia fazer a live, é importante, é importante eu estar também, é, 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 investido de uma, uma espécie de missão aqui, é, 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 de, de, de compartilhar, de dividir, de acelerar o processo de redemocratização do Brasil, acho que nós, é, 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 usuários, youtubers, né, internautas, de, de orientação progressista, nossa função é acelerar, processos, porque o processo tá dado, a história é mais forte, é, do que, do que o nosso desejo, o Marx tem uma frase dessa, né, é muito bacana, agora não vou me lembrar a frase do Marx, é, mas a história é mais forte, e, 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 e os caminhos já estão traçados, e eu vejo um caminho, eu vejo uma perspectiva poderosa para a retomada do fio condutor, né, do raciocínio civilizatório, acho que o encontro do Papa com o Lula reveste um pouco essa visão do, do, de uma retomada, a, a imprensa fala em retomada da economia que nunca acontece, é, é, porque ela é mentirosa e ela é precarizada, ah, mas eu posso dizer de uma retomada do fio condutor do raciocínio, porque eu vejo isso acontecer com a minha experiência de codificação dos enunciados políticos e do discurso, é, a fala do Paulo Guedes, a fala do Bolsonaro, o encontro do Lula com a, com o Papa, a questão semiótica permeando aí todo, toda, toda, toda estrutura de codificação do enunciado político me diz, né, dentro dessas ferramentas que eu posso postular para vocês, me diz que nós estamos recuperando a capacidade de enunciar politicamente de posse de autoestima histórica que nós perdemos pelo trauma do golpe, é, é, pelo trauma do golpe, pelo vício também de termos sido, é, aspas, governo durante tanto tempo, durante 13 anos, de termos sido imbatíveis nas eleições majoritárias para presidente da República, PT não, estava muito difícil de, é, enfrentar o PT no debate, é ruim, é ruim, né, enfrentar o PT no debate, porque o PT é bom de debate, estamos ao vivo aqui, 18 horas e 9 minutos, a Cleomar está perguntando, estamos aqui ao vivo, o YouTube mostra o sinalzinho de que está ao vivo, né, não é mentira, é verdade, estamos ao vivo também, inclusive também pelo Facebook, quero saudar todos do Facebook também, então, é, é, então, a gente sente, né, é uma coisa de pele, o Lula que fala isso, o Lula gosta de falar, porque ele é, o Lula, como diz a minha amiga, Lourdes Nassif, Lourdes, eu amo você, vocês conhecem a Lourdes Nassif? A Lourdes Nassif é a editora do, 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 do blog, do site GGN, que é o site maravilhoso do Luiz Nassif, grande jornalista brasileiro, e a gente se fala de vez em quando, a Lourdes é um amor, inteligentíssima, é tão bom falar com ela, e eu estou lembrando dela, porque ela me fala assim, você, ela me chama de palavroso, ela é tão bonita, essa palavra, palavra, você é palavroso, não vem, vem com essas palavrinhas para mim, não, mas o Lula é palavroso, né, Lourdes? O Lula é palavroso, essa coisa de pele, né, que ele fala, ele fala, o Lula falou coisa de pele para dizer assim, eu acho que os empresários não votaram em mim coisa nenhuma, que é uma coisa de pele, né, a elite não gosta do Lula, não gosta, não vai gostar, isso é motivo de orgulho para o Lula, ele teve, digamos, uma certa consistência eleitoral que extrapolou todas as classes do país durante tanto tempo, pela grandeza que ele tem, né, é muito patrão, muito empresário, né, o Lula diz assim, eles diziam que votava em mim, mas eu não acreditava não, não é legal isso? É muito forte, né, o cara realmente não dá, né, com ele é difícil, né, difícil encarar o debate com o Lula, não é, não é trivial. E aí, só para completar aí o preâmbulo dessa live, sinais muito fortes vão chegando de que nós estamos no processo de retomada do debate público. Estamos aí na iminência de uma nova eleição para as prefeituras do país todo, é um ano eleitoral, e a gente enxerga a saturação, quer dizer, existe essa engrenagem que é essencialmente digital, indústria de fake news, indústria de fake news com essa desova em massa de posts para o WhatsApp, nós temos aí a CPMI das fake news, que muita gente subestima, mas eu acho que ela está cumprindo um papel importante, em meio a tantos retrocessos, inclusive do machismo do Brasil, que foi o depoimento do Hans River, o River, o Hans foi o River, né, horrível o depoimento dele, porque ele foi agressivo, mentiroso, com a Patrícia Campos Mello, jornalista da Folha de São Paulo, a gente vê como é difícil ser mulher no Brasil, inclusive em sendo jornalista. Porque a jornalista investigativa tem de lidar com essas figuras abomináveis, que não raro são homens, né, edificados e auto-identificados nessa composição social da figura do homem, de força, de autoritarismo, de truculência e de poder falocêntrico e falocrata. Na verdade, a gente tem de combater isso, eu acho que isso é uma coisa muito presente nessa luta que a gente trava agora contra o governo dos horríveis. O governo dos horríveis é um governo essencialmente masculino, é um governo macho, é um governo que tem de ser combatido pelo viés também de uma certa identificação de gênero. A democracia é uma mulher, eu tenho feito muito essa metáfora, acho que é uma metáfora poderosa para a gente lidar, né? A democracia é uma mulher que está, que foi estuprada pelo PSDB, foi violentada pelo Michel Temer, pelo PMDB, pelo Eduardo Cunha, né? Isso ficou tão claro para todos nós, inclusive no filme da Petra Costa, não ganhou o Oscar, mas levou a narrativa para o mundo todo sobre o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos. O Brasil, a democracia é uma mulher atacada o tempo todo, frágil nesse sentido, mas não vamos esquecer também da resiliência da força das mulheres, né? Que vinha sendo, que vinha se espraiando no governo Dilma, inclusive no governo Lula, o Lula sabe da liderança da mulher, dessa presença forte, simbólica, que tem uma estrutura de pensamento diferente da dos homens, que é uma estrutura mais nuvem de gafanhotos e de, que estraga o meio ambiente, quer dizer, a mulher tem uma consciência muito mais forte sobre isso, porque a mulher é mãe, né? Tem essa consciência do cuidado, é uma consciência atávica, é quase que evolutiva, no certo sentido, permeada aí por todas as cifras e delicadezas e sutilezas da psicologia social, mas a gente tem, na verdade, esse embate, é o feminino contra o masculino, é o mal, né? Que está instalado lá contra o bem, que é feminino, é a morte, que é o masculino, contra a vida e o nascimento, que é o feminino. E o PT está absolutamente consciente desse processo, porque o seu diretor tem quatro mulheres e a sua presidenta é uma mulher que é a Glaise Hoffman, aliás, saudações à Glaise também, pela profunda inteligência e lealdade que ela apresenta aí durante o tempo mais difícil de presidência desse que é o maior partido político brasileiro. Muitas coisas no ar, eu quero trazer para vocês, gradativamente aqui, a complexidade, mas também a singeleza de certa... de como sentir o momento no Brasil, um momento que é favorável a nós, a arte do campo progressista, embora esses demônios estejam no poder. Só para concluir, a imagem do Lula com o Papa restaura, digamos assim, a esperança. Também é um processo muito poderoso. Teve outro processo similar, de outra natureza, quando o neto do Lula faleceu, o menino Arthur, a figura do Lula foi o primeiro momento que o Lula saiu da Masmor de Curitiba e foi proibido de falar, foi inclusive uma novela também judicial para que ele saísse, mas ele saiu, estava com a expressão arrasada, evidentemente, foi filmado, fotografado na saída ali do velório do menino Arthur. Muita dor para a família Lula da Silva, o Brasil inteiro chorou. Foi um momento muito difícil para todos nós ver o Lula voltar para a prisão depois daquele processo, tá certo? Mas o que aconteceu naquele momento, inclusive, isso é dado empírico que vem diretamente dos analistas de rede. o ódio ao PT e ao Lula, naquele momento, ele caiu, tombou profundamente, porque era demais alimentar o ódio ao PT diante de uma situação daquela. E teve gente que alimentou ainda, a gente sabe, nas redes sociais e tudo mais. Essas pessoas foram proscritas, enfim, estão escondidas agora, porque elas não podem aparecer. Qual que é a semelhança com esse momento? O Lula, ele sai, é como se o Brasil fosse uma prisão, ele finalmente sai dessa prisão e vai se encontrar com a maior liderança religiosa católica do planeta, que é o Papa Francisco. O Papa, nada mais, nada menos que o Papa, que não só aceitou, como quis receber o ex-presidente Lula, num encontro que foi um encontro longo, né, de uma hora, num encontro muito afetuoso, com imagens instantâneas que rodaram o mundo e vieram para o Brasil e causaram furor nas redes aqui no Brasil também. Muita gente dedicando seu ódio ao Papa agora, porque o Papa recebe o Lula. O Andy Tablian acabou de me dizer que o Papa jamais receberia o Lula se pairasse uma cifra de dúvidas sobre a inocência do Lula. Jamais. Não existe essa possibilidade. Isso não está escrito em nenhum lugar. A imprensa não faz essa análise. Pelo contrário, a análise é de que o Papa recebeu Lula e enfurece a direita católica. Essa é a via da interpretação da grande imprensa. A Folha de São Paulo está cobrindo. Faço aqui reverência à Folha de São Paulo, porque não teve medo de cobrir a ida do Lula para Roma para ver o Papa, para o Vaticano, mas sob um viés editorial também, que é sempre crítico ao Lula. Não só crítico, é canalha, realmente, canalha. A Rede Globo também canalha no Jornal Nacional, que eu não vi, mas que eu estou vendo descrito aí por várias mídias, portanto, confirmadamente, falou do crime, das condenações do Lula e basicamente não falou de nada do encontro, que é o encontro pela humanidade. Papa e Lula são os dois maiores humanistas do planeta nesse momento. Está certo? Então, tem esse desdobramento simbólico, que é o Lula deixar o Brasil e aparecer para o mundo do lado do Papa. É como se o Lula reestreiasse o seu protagonismo internacional. O Lula é cidadão do mundo. Isso é uma coisa que os petistas, o PT, o próprio Lula, comunicação do PT, o Ereva, eles não gostam, me parece que eles não gostam de traçar estratégias muito fechadas de comunicação para angariar espaço político no Brasil e no mundo. Eu acho que eles são furiosamente espontâneos, acho que eles são até, como é que eu posso dizer, miseravelmente instantâneos, espontâneos, desculpa, espontâneos. Por quê? Eu acho que é a linguagem do PT, de não querer artificializar demais certos processos, deixar correr naturalmente, deixar ao ritmo da história. É o que eu falei ontem na live, com relação à comunicação do partido, do Lula, do governo, quando foi governo, de não instrumentalizar programas sociais. De simplesmente abrir uma janela de silêncio sobre os programas sociais, para que eles pudessem ser criticados, para que eles pudessem ser, digamos, permeabilizados pela sociedade civil, do ponto de vista crítico. O PT tem essa grande virtude. Muita gente reclama. Eu acho que é uma virtude. E onde é que eu quero chegar com isso? Podia haver uma estratégia internacional de comunicação para o Lula? Para o Lula e para a África? Para o Lula circular o mundo, para a Europa, Estados Unidos? Dá palestra agora, né? Como ficou aquela coisa da criminalização da palestra do Lula? Mas para ele simplesmente estar pelo mundo, com agenda internacional. Mas eu acho que eles não estão preocupados com isso. E o Lula também não está preocupado com isso. Ele vai deixar correr. Ele ama o Brasil. Ele não quer... Ele pensa sempre no Brasil. Ele quer viajar ao Brasil, que também é outra coisa linda do Lula. Mas, de qualquer maneira, o Lula, com esse encontro com o Papa, ele aparece para o mundo mais uma vez. E ele é uma inspiração para o mundo. Uma inspiração de combate à miséria, de combate à fome. Os programas que foram feitos por ele, pelo PT, são copiados no mundo todo, no mundo civilizado. São programas que são aclamados internacionalmente. A gente não sabe disso aqui, porque a imprensa nacional não dá esse tipo de notícia. A gente tem de buscar, muitas vezes, tem que cavocar essas informações nas agências internacionais e olhe lá. E, às vezes, pedir para a assessoria do PT para saber se o programa foi realmente aplicado na Itália, se foi aplicado na Índia, se foi aplicado em tal lugar. Se quem elogiou, se quem deu o prêmio. Tem de ir para os núcleos de comunicação do partido e da esquerda, de maneira geral brasileira, da Fundação Perseu Abramo, etc. Então, isso é um dado importante. O Lula mostra a sua força. Hoje saiu uma pesquisa, saiu uma pesquisa, que coloca o Lula em empate técnico com o Bolsonaro. Sem campanha, há dois anos e meio de eleição. Isso significa... O Lula não tem adversário. Ele se coloca como franco favorito para 2022. Vocês podem perguntar assim, mas ele vai ter os direitos políticos de volta? Se o STF, se o Celso de Belo, cumprir aquilo que está na expectativa de todo mundo que circula ali, os bastidores do STF, que é votar pela suspeição do Sérgio Moro, o Lula vai recuperar os direitos políticos. O STF pode fazer o Brasil tremer. E acho que vai ser em abril, quando o Celso de Belo volta do recesso. Ele se afastou para cuidar da saúde. E ele vai voltar, praticamente, para votar a suspeição do Moro e para depois se aposentar. E nós seremos aí o primeiro-ministro indicado pelo Bolsonaro para o STF. E aí vai ser divertido, né? Imagina o que vai ser. Eu acho que vai ser o Sérgio Moro. Não tem dúvida. Não tem dúvida aqui mesmo. Tá? Tá? Cadê o meu coraçãozinho nessa live aqui? Não tem coraçãozinho, não? Vamos para o bate-papo? Música. Ah, Adriana Copa. Boa tarde novamente, Conde Maravilhoso. Ah, não fala assim que eu fico... Eu fico... Conde Maravilhoso? Chama de Condinho que eu derreto. Fala sério, né? Francamente, né? Que fim de carreira desgraçado esse do Conde. Ricardo, um ministro terrivelmente evangélico, né? Tem todas essas especulações. Mas eu acho que é o Moro. O Bolsonaro não vai hesitar. Porque daí ele se livra do Moro também, né? E Luiz Helena, me dá uma tristeza esse Bostanero estar empatado com o Lula porque ele é um déspota. Mas, gente, é um resultado assombroso. O Bolsonaro, ele tá nesse patamar porque ele é o presidente da República de turno. Isso é uma espécie de recal, meio esmagado, que tem na psicologia eleitoral. É sempre assim. O governante, ele tá sempre ali, nesse patamar aí de 20% e tal. Agora, o Lula tá, depois de ser preso, depois de ser trucidado pela imprensa, sem piedade, continuar. Gente, às vezes eu imagino, eu imagino a elite brasileira que não se livraram do Lula. Depois de 40 anos, o cara perdeu eleição, fez oposição, depois foi o governo, ganhou eleição, fez a sucessora, elegeu o prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, praticamente também com a sua, com o seu prestígio. Foi isso que a imprensa falou, né? Por isso que eu acho que o Fernando Haddad tem que tomar cuidado quando ele diz assim, não, eu não vou ser candidato à prefeitura de São Paulo porque eu tive 47 milhões de votos. Calma. Calma. Eu amo o Fernando Haddad, mas calma. Porque esses 47 milhões de votos, Haddad, não foram seus. Assim, claro que formalmente foram seus, mas você sabe quem te deu esses 47 milhões. E também, tem mais outro detalhe, a eleição do Haddad também para a prefeitura de São Paulo, em 2012, quem colocou aqueles votos ali no Haddad também, não é uma coisa assim orgânica do Haddad. Então, assim, é aquela história, você não é dono da sua... presença eleitoral. Por isso que eu acho que se o Lula falar assim, vai ser candidato a prefeito, você vai ter que ser, meu querido. Vai ter opção. Tá. Fica a dica, né? Fica a dica. E fica, inclusive, a expectativa aqui. Se o Lula chegar para lá e falar assim, Haddad... Haddad, meu querido, desculpa, mas você vai ser candidato a prefeito. Haddad, não vai poder falar, não. Desculpa, mas não vai poder falar. Tem que falar, né, Lula? Tem de falar. O Lula respeita demais, né? O Lula é um amor, né? Ele é tão... O Lula é meigo, gente. Vocês não têm noção. Às vezes, a gente... Eu tenho o privilégio de falar com ele no telefone. É de uma meiguice, cara. É muito louco. É muito louco. E ele quer ficar nesse patamar, assim, né? Pô, Conte, quero que você veja aí que eu sou um cara legal e tal. Fala assim pra mim. Ai, meu Deus! É o Lula! É o Lula! Vamos! Cadê a produção, minha música? Então, vocês entendem? Entendem. O Lula não gosta de forçar a barra. O Luciano Abuso está dizendo aqui. Mas, se precisar, ele força. Se precisar, ele força. Então, quer dizer, não se livrou. O cara está forte. O cara está pimpão, desfilando, namorando, amando. Noivo, né? Está noivo da Janja. Amando. Visitou o Papa. O cara está insuportável, querido. Vai arrebentar. E tem sorte. Eu vou explicar por quê. O que é isso? Ai, ai. Estou cansado, né? Estou quente hoje, né? Vamos lá. Então, inscrevam-se no meu canal aqui, no canal do Conde. Vamos lá que o Anitta está crescendo muito rápido, gente. Não posso. Daqui a pouco ele vai me passar. Vocês têm que se inscrever no meu canal aqui. Estamos lá com 21.500 inscritos. Mas, vamos lá. O Anitta está com 13 mil. Está fumegando no meu cangote. Anitta, meu querido. Cara, Anitta é muito bom, né? Gente, eu quero falar, então... Deixa eu ver. É isso? É o Lula. É o Lula que é indestrutível, né? Que está aí de novo. Forte de novo. E, sinceramente, eu fico imaginando essa elite tendo de lidar com essa realidade insofismável de o Lula estar forte, operante, o mais lúcido e inteligente articulador político do país. O Flávio Dino está aí. Ele acha que está abafando o Flávio Dino, né? Ele está falando com o Hulk, está dizendo que o Hulk não sei o quê, e está conversando com gente do PSB. Está se divertindo. O Dino, eu já falei aqui que eu gosto do Dino. Acho que ele é inteligente. Acho que... Mas tem uma coisa que é perigosa. que a única pessoa que tem o anticorpo para não se deslumbrar com a mídia é o Lula. O Luciano Abuso está dizendo aqui, o Lula não come mel, bastiga deles. A única pessoa que tem o anticorpo para não se deslumbrar com a imprensa é o Lula. O Flávio Dino, eu vejo pelo sorriso dele, pela foto que ele tira e tudo mais, ele está deslumbrado. Por quê? Porque ele se encontra, ele é um governador hiper bem avaliado, com resultados muito expressivos no Aranhão, e está viajando o Brasil. E quando ele viaja e se encontra com as pessoas, até com o FHC, o próprio Lula se encontrou com ele, ele está, você percebe que ele está assim, deslumbrado com a posição que ele está ocupando ali. Está bacana. Ele é um cara legal. Acho que ele tem, inclusive, adicção, ele encarna o etos necessário, ele pode ser realmente, inclusive, a Gleis Hoffmann disse, ele pode ser a cabeça de chapa. O PT pode optar por uma solução Cristina Kirchner em 2022, para dar o drible da vaca em todo mundo. Inclusive, para enlouquecer o Ciro Gomes de ciúme. Você imagina o PT, o Lula falando assim, não, o Dino, eu vou ser seu vice, tá? Mas você toma a toalhinha. Você imagina, o Ciro Gomes se mata, ele vai embora para a França e nunca mais volta para o Brasil. Vai ser divertido só por isso, só por isso já vai ser divertido. Agora, a gente percebe que o Dino tem, é muito sedutor a imprensa ficar te alisando, a imprensa brasileira golpista, o Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo, eles vão lá e ficam lambendo o Dino porque sabe que a esquerda tem ciúme. Sabe que os petistas vão ficar assim, assim assado. Mas eu acho que está super sob controle isso, acho que o Dino é inteligente e ele talvez pode estar até fingindo que está deslumbrado, que a imprensa alisa e vai e faz matérias grandes. Porque ela, justamente, você vê como o Dino é inteligente. Ao falar do Huck, ele ganha simpatia desse grupo, desse grupo neoliberal fantasiado de progressista, que é o Armínio Fraga e o Luciano Huck. Ele ganha simpatia e vai ganhar espaço, vai ganhar espaço na cobertura eleitoral. Então, ele não é bobo nem nada. Eu acho que o Dino é um cavalo de troia. Ele está infiltrado nesse campo aí que é nebuloso, mas o coração dele é vermelho, querido. Cadê o coração do Conde? Leve no Conde aqui. No canal do Conde. Bom, eu destaquei alguns outros temas para falar para vocês. Eu volto no Lula, no final da live. Bonito foi. Vamos cadenciar mais um pouco aqui. O Stuker. O Lula dando a foto do Stuker para o Papa. Aquela foto daquele índio, daquele indígena, né? Linda. Que é um projeto que o Stuker faz desde 1999. O Stuker me falou do projeto dele. O Stuker que fez aquela foto dos índios isolados, do helicóptero, ele estava ali, ele me contou uma história. O Sebastião Salgado também estava ali naquela região da Amazônia. Rolou até um estresse lá. Mas foi uma história fantástica porque o Stuker é o cara que vai buscar a fotografia perfeita também, ele se embrenha na selva e faz as buscas e é ele que teve aquelas fotos que impactaram o Brasil e o mundo, que eram os índios isolados ali debaixo, o helicóptero passou e o Stuker estava fotografando. Agora, o prestígio, né? Acabou de voltar do Oscar, né? O Stuker vai chegar insuportável no Brasil, né? Depois eu quero ver qual é que é que vai ser. Ô, Stukinha! Vamos lá, hein! Ele... O Lula deu a foto dele para o Papa. E depois tem uma foto do Papa com o Stuker, o Papa olhando a câmera Canon do Stuker e o Stuker registrando tudo aquilo lá. Quer dizer, bonito, afeto, muito afeto envolvido. Você vê que é de outra dimensão. É assim a equipe do Lula, o entorno do Lula tem esse comportamento afetuoso, é uma diferença... Assim, é água e vinho. Você pensar no mundo político, as pessoas reclamam, ah, o PT... É tudo inveja, cara, falar que o PT é presunçoso, preconceituoso. São todos amorosos. Todos amorosos. Mas a equipe, enfim, os dirigentes, a militância, é só amor. Eu acho que é até amor demais. Eu estava até falando isso. É amor demais. Perguntando o seguinte, porque as festividades do PT no Rio de Janeiro, os 40 anos, estava todo mundo sorrindo, era selfie para tudo que é lado, aquele sorriso até aqui, assim, e tal. Mas está sorrindo do quê? É a pergunta que o Mano Brown sempre faz, né? Está rindo do quê, meu querido? Estão matando os indígenas. Estão matando o preto da periferia. O sistema carcerário brasileiro já era ruim, agora com Bolsonaro e Moro, virou... Como é que é o nome? Centro... É a questão nazista, né? Centro de extermínio do sistema carcerário brasileiro. Esqueci o nome, deu branco. Aquele nome do holocausto nazista, né? Holocausto, os judeus. Campo de concentração. Sistema carcerário brasileiro são campos de concentração. Piores do que campos de concentração. As condições de higiene desumanizadas, o Brasil era para ser vilão, considerado vilão absoluto, nesse momento, na ONU, em função das violações de direitos humanos que acontecem no sistema carcerário brasileiro, na sociedade também, no sistema carcerário sobretudo. E aí está cheio de gente que fala, não, tem que morrer mesmo. Eu dei aula para muito adolescente que dizia assim, não tem que morrer mesmo para abrir mais espaço e prender mais gente, que é a cabeça de limpeza, né? De extermínio, política de extermínio do PSDB em São Paulo e, em geral, agora que nós temos aí o Bolsonaro no Brasil. Então, esse dado, só para dimensionar a humanização, a humanidade do Partido dos Trabalhadores. Sorriso demais. Mas, eu acho que faz parte, acho que faz parte, eu fico me perguntando se a gente vai conseguir alguma coisa com um sorriso na cara. Não foi assim que o Lula conseguiu construir tudo que ele construiu no Brasil. Claro que são tempos diferentes agora, agora nós precisamos... Essa é a autocrítica inteligente. Essa é, digamos, o anteparo crítico que você tem de formular para saber se você está no caminho certo. Eu acho que existe aí uma pequena questão na semiótica, na comunicação do PT, com relação a essa explosão de alegria que acontece, porque parece show de rock, os eventos do PT pelo Brasil. É tudo uma alegria profunda. Isso torna o substrato político num produto. É como se fosse um show de rock pelo Brasil. As pessoas vão ver, tirar selfie, fotografar, e tive com o Lula e fotografa e põe na rede e tal. Mas, concretamente, não acontece nada. Vejam, vocês estão percebendo o meu raciocínio? Isso é importante. Concretamente, não acontece nada. Eu adoro. Adoro tirar foto, selfie, sorrir, fazer o Lula livre e tal. Mas eu quero saber da consequência política que isso pode... Nós ficamos sorrindo com o Haddad, naquela alegria toda, tudo bonito, para no dia da eleição ficar todo mundo com aquela cara de velório. A democracia morta, assassinada. Então, eu acho que tem de ter uma cara feia também. É preciso que a gente, pelo menos, alterne eventos que sejam catárticos, de alegria, de música, com eventos que sejam daquele sindicalismo mais... Uma coisa mais povão, realmente. Um discurso ali, sangue no zóio. Porque não é uma estratégia específica para combater o bolsonarismo. É uma questão da ordem da linguagem. Nós precisamos ter uma meta de vencer. A alegria é para depois de vencer. Em tese, está certo? Eu acho que... Ah, não, a história já deu a vitória para a gente, beleza, vitória moral, mas agora precisa conquistar a vitória prática, eleitoral. Então, acho que é uma crítica que eu coloco aqui para vocês, para a gente discutir isso ao longo do... Bom, essa live do Conde aqui pelo canal do Conde, eu quero dar mais alguns detalhes e falar... Hoje o Reinaldo Azevedo escreveu sobre o Paulo Guedes. Ele escreveu sobre a doméstica que vai para a Disney. Na verdade, que não vai, porque a mãe do Reinaldo Azevedo, segundo o Reinaldo Azevedo, era doméstica. E ele relata uma história de maneira brilhante, o Reinaldo Azevedo, grande talento. Eu critiquei ele hoje na minha rede social, mas realmente o texto dele sobre o Paulo Guedes está... É poderoso, né? Ele tem muito talento literário, o Reinaldo Azevedo. O texto dele se chama Empregadas Univos na Borrachada da Luta Sem Classe. Aparecida minha mãe não foi a Disney. E aí ele faz um texto histórico sobre essa experiência dele. Ele conta uma experiência, ele pegou a mangueira, ameaçou a patroa lá e saíram dali. Enfim, é muito divertido o que ele diz. Agora, eu senti, toda vez que o Reinaldo Azevedo cai nas graças da esquerda, eu tenho um sentimento de cuidado, porque ele é o propagador do ódio ao PT, é um dos mais abjetos que nós tivemos. Ele escreveu o livro O País dos Petralhas, cunhou essa palavra, praticamente ele é o autor desse neologismo, Petralha, e é responsável por grande medida desse ódio antipetista que se institucionalizou no Brasil. Institucionalizou. Então, eu acho que pode chegar a hora, é importante, as pessoas são contraditórias, não tem crise com relação a isso, mas seria alviçareiro que o Reinaldo Azevedo fizesse uma retratação em algum momento sobre todo o ódio que ele despejou para cima do PT de maneira abjeta e indecente. Eu não consigo não sentir isso quando me aparece o Reinaldo Azevedo aí sendo celebrado e tudo mais. Fica só o recado, o texto dele é bacana, acho que o Paulo Guedes realmente foi, o Paulo Guedes é aquilo mesmo, é a elite brasileira representada no governo e ele nos presta um favor gigantesco. Isso permite que nós ativemos a memória de o nós contra eles do PT, que foi tão eficiente eleitoralmente, e que é, eu não tenho nenhum preconceito contra o nós contra eles. É perfeito, é isso mesmo. O Reinaldo Azevedo fala assim, ah, eu não gosto do nós contra eles. Não, é isso mesmo. Não tem outra definição para isso. É muito eficiente. Mas não só eficiente, ele é eficiente porque ele retrata uma realidade. São dênticos, certo? Nós estamos aqui, é uma questão de tomar, de tomar a fala, de não ter medo de falar. Eu tinha, deixa eu aumentar a música aqui. Vê minha água, produção. Tudo bem? Posso tomar uma água? Tem um estudo, eu publiquei um artigo faz um tempo, falando sobre isso. A esquerda usa muito o nós. Isso é da forma do discurso da esquerda. Você tem estudos clássicos sobre o discurso político na França? E que caracterizam certos traços de certos segmentos políticos. Por exemplo, na França, o linguista Jean-Jacques Curtin tem um estudo clássico sobre os comunistas versus os humanistas devotos. E tinha também uma polêmica sobre os jansenistas. Cada segmento tem uma predileção lexical na manifestação do seu discurso. Então, se não me engano, os humanistas devotos usavam muito a palavra doce. Ah, é uma questão doce, adocicado, né? Morfologicamente, gramaticalmente. O doce estava muito presente ali. Isso foi materialmente rastreado pelos estudos da linguagem. Bom, isso é só um exemplo. Na esquerda brasileira, sobretudo no PT, o nós é muito usado. A direita não usa o nós. Porque o nós, ele tem o sentido de povo. O nós é um nós político. É um nós investido já de outros sentidos. Espero não estar sendo maçante essa explicação para vocês. Me digam, né? Mas só para deixar caracterizado o seguinte. Quem usa a palavra nós é a esquerda. A direita não fala nós. Porque se falar nós, vai ter de incluir o semelhante aqui e ali. A direita é o mercado. É o mercado, é a política, é aquele sujeito sem face. Agora, a esquerda gosta de mostrar a cara, então fala nós. É por isso que resta o eles. Eles são eles. Eles não usam a palavra nós. Se quisessem se incluir no nós, eles teriam de usar esse idêntico no seu discurso. Mas eles não usam isso. Nem do ponto de vista estrutural. Porque o nós, qualquer falante, qualquer anunciador tem de usar. O nós, então, e o Luciano Abluso. O nós, ele evidencia uma posição política já de bate-pronto. Isso vai nos mostrando, na cena política brasileira, que a estratégia de chamar para o debate que a esquerda sempre preservou e cultivou é eficiente. Com rede social, sem rede social. Com fake news, sem fake news. Sempre houve fake news propagada. Na verdade, o problema agora tecnológico não é as fake news em si. Porque a imprensa brasileira sempre foi mentirosa. O problema agora é o celular. É o aparelho. É a, digamos, a fragilidade dos usuários, das pessoas que usam o celular, que recebem, que participam de grupos e recebem informações racistas, preconceituosas. Gente, violentas, né? De propagar o ódio dentro dessa rede social. Não é uma rede social. É uma plataforma digital que é o WhatsApp. Isso precisa ser pensado. Precisa ser pensado nas políticas subsequentes que vão ter de ser feitas para o campo da tecnologia no Brasil. Esse é um dado, esse é um ponto. Eu queria falar, antes de terminar a live, sobre alguns outros temas, né? Nós tivemos aí o corpo do miliciano, o Adriano de Nóbrega. Foi apresentado, a revista Veja fez aí algumas elucubrações sobre a possibilidade dele ter sido queima de arquivo, evidentemente, pelas marcas ali da bala no corpo do Adriano. Foi, parece que foi de próximo e, quando é próximo, não é uma troca de tiros, né? É uma execução. Então, esse, e parece que eles prenderam os jornalistas na Bahia. Muita gente aflita porque o governo da Bahia, que é petista, não se manifestou sobre a questão do encurralamento ali do Adriano, que ficou numa fazenda de um dirigente, um vereador do PSL, no interior da Bahia. As pessoas estão aflitas. O Rui Costa está sendo interpelado. Eu acho que existe, sim, uma zona de silêncio, mas nós temos, porque ele é o comandante em chefe da Polícia Militar da Bahia. É o Rui Costa. A rigor, a responsabilidade é dele. Como a gente diz que a responsabilidade aqui da Polícia de São Paulo é do Dória, foi do Alckmin, etc. Consequentemente, na Bahia também a gente tem que dizer. E não é um governo petista novo, porque, se não me engano, o Rui Costa... Rui Costa, depois do Jax Wagner? Acho que é, né? O Jax Wagner teve dois mandatos e o Rui Costa agora está no seu segundo mandato, na sequência. Então, isso é uma questão delicada para a esquerda. Vai ser interpelada. Muita gente dizendo, ah, mas a polícia da Bahia é miliciana. Eu não conheço, não posso dizer isso. Se alguém quiser me dar alguma informação aqui no bate-papo, vou agradecer. Mas, falou agora que não sabia. A Glaucia Tavares está me dizendo aqui, porque eu estou há duas horas ao vivo, não estou acompanhando aqui as coisas que estão saindo na internet. Olha só, Ivan Amar está dizendo, Conde, PG não é da elite, ele serve a elite, PG Paulo Guedes. Ele é filho de uma funcionária pública, estudou na escola pública, nível médio do seu colégio militar, o FMG, especialização graça. Gente, mas ele administrou um fundo de 2,7 bilhões da Bozan no investimento. Ele é da elite. Ele pode ter uma origem pobre, como muita gente do Brasil. Isso aí não retira dele esse, digamos, esse carimbo de ser alguém da elite. Mas tudo bem. Vamos ver aqui mais outros comentários. É o contraditório, tá? Plenamente. Eu adoro quando as pessoas polemizam aqui no bate-papo. Maria da Penha Costa, eu também sinto a mesma coisa quando vejo o Reinaldo Azevedo. Estava falando aqui do meu comentário sobre o Reinaldo Azevedo. Aquele o O da coisa, o O da coisa, eu acho chato demais. Pelo amor de Deus. Como é que o pessoal aguenta? Vem ver o Condão. Condão que é bom. Vai falar do Azevedo. Chato. É chato. É, eu sou chato também. Deixa eu ver aqui. Gesamari Solange, salve, Conde. Falou agora que não sabia. A Cláudia estava falando do governador. Rui Costa. Cris Souza. Rui Costa se manifestou e disse que não sabia da operação. Tudo bem. Mas o secretário da Segurança Pública já havia sido manifestado antes afirmando que tinha sido troca de ticos. Bom, essa questão... O PT vai ser cobrado. Não é saber assim... Ah, mas o PT não tem nada que falar. Não interessa. Ele vai ser cobrado. Em nível nacional também. Alô, Glaze Hoffman. Tá certo? Porque as coisas, elas se nacionalizaram no Brasil. Então, acho importante que se tenha uma resposta sobre isso. É um clima de tensão. É um clima que coloca a família do presidente numa posição, que é a posição clássica deles, de bandidos assassinos. Bandidos assassinos. Vamos ver o que a sociedade brasileira vai poder produzir em termos de resposta a essa questão do assassinato da Marielle e dessa queima de arquivo. Daqui a pouco o Queiroz morre. E aí? Existe uma apatia muito grande na sociedade brasileira. Enquanto isso, só para vocês saberem, enquanto isso, o Lula, você vê que o Lula não gosta de comentar muito esse tipo de assunto. Ele não quer entrar... Por que ele não quer entrar nisso? Porque ele está construindo e já reconstruiu, em grande medida, o patamar, os pilares de debate público que o PT estabelece no Brasil há 40 anos. O Lula passa uma tranquilidade para todos nós. Ele está ali, ele foi ver o Papa. Agora ele vai voltar, vai viajar o país, vai se encontrar com o Nau. Né, Lula? Ô, Lula! A lá, hein? A gente combinou. E eu acho que a gente precisa ter essa segurança, essa autoestima, recobrar a autoestima, saber que esse projeto do Bolsonaro, que não é projeto nenhum, que isso fracassou fragorosamente. Agora, não subestimar, mas também não superestimar. É preciso ter equilíbrio. É isso que eu acho que o Lula traz para o nosso horizonte. É isso que eu acho que o Lula traz para o nosso horizonte. Bom, vamos terminando a live. Eu vou estar com vocês nesse fim de semana. Ainda estou fechando aqui entrevistas e tal, vendo se eu faço live. Mas darei o ar da graça. Por hora, quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui na live do Ponte. Pedir para vocês divulgarem o canal do Ponte, se inscreverem no canal, quem não se inscreveu ainda. Facebook do Ponte também em público, para todo mundo degustar e curtir. E a gente se encontra na sequência dos trabalhos. Um beijo muito grande. Música para a sua graça. Olha que legal isso. Vamos lá. Música para a sua graça. Música para a sua graça.